O meu combustível pra continuar Jesus é a camaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que seja me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que seja me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Oh, 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 oh És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Eis o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso eu só encontro Em Ti, eu só preciso de Ti Eis o meu alívio Alívio Legenda Adriana Zanotto